E a frase do dia é Passou o ano todo de cara fechada pra mim Sem conversar comigo porque tá me devendo E agora vem mandar mensagem de Feliz Natal Por que você não manda mensagem? Paguei seu leleu, Zé Paga meu leleu, senhor sem vergonha, senhor Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha Jogar pra tropa dos caras de talha